E eu não sei se alguém no mundo se interessa por rótulos, mas não a gente. O que é tudo isso? O que tá rolando com você? Filha, será que dá pra você parar com essa coisa de se vestir com essas roupas? Sai. É que, tipo, às vezes eu não aguento tudo isso. Eu me sinto, tipo, com vontade de arrancar a cabeça das pessoas. Eu sou normal. Eu sou completamente normal. Fico estiloso pra caramba de tocha. Posso te beijar?